dia de pedal Barreiras Bahia dia 23 de dezembro vamos dar uma explorada aqui nessa cidade tem bastante morro para cá bastante trilha e trilhas bem desafiadoras segundo o pessoal aqui o primeiro desafio é tentar subir aquele morro lá ó aquela antena lá lá diz que tem um zigue-zague bem legal e vamos para lá vamos ver o que que dá entrando no caminho e o caminho que vai dar entrada para a subida subida tá aqui do lado aqui ó e para cima aqui dá uns cinco quilômetros do centro de Barreiras e pega a rodovia o sentido Fortaleza o e quando uns 500 metros já entra a esquerda aí é aqui a esquerda e começa a subidinha olha só o meu Deus o que que é Quirônica a inclinação desse demônio o que é uma hora é uma hora e vamos ver o que vai dar a estrada está bem lavada e está chovendo muito aqui em Barreiras todo dia chove E como o terreno é bem rochoso, qualquer pingo d'água, enche a estrada de água. Bora seguir os postes. Vai, vai ter dura nisso. Off-câmbia. Vai ali. Olha ali. Terceiro posto. a subida íngreme e ainda a linha ela é off-câmbio aí o terceiro olha só que dá um rio não sobe aqui sim bora por aqui bora 561 metros de altitude aqui sair de 400 poucas pouco mas a inclinação da subida é forte olha o que eu tava falando lava muito fácil estar vai ser legal a descida vai ser top o cara é acidentado o bem vai trabalhando direitinho aqui travando travando ajuda um monte na pedalada vamos por mais difícil a nossa tá aí a chuva que era o trecho meu deus ó a chuvinha chegando a inclinação nesse zigue-zague aqui de subida a 98 10 por cento é bem tranquilo vai o que que eu faço tem que ser aqui né eu acho uma olhadinha no mapa não sei se consegue ver é mas é aqui sobe faz a volta e hum vamos lá o que sim aqui já levando um pouco mais de técnica inclusive para não bater o câmbio e pedal mas vai o cara incrível como bem funciona bem que trava no momento certo de fazer força na pedalada para quem não sabe o bem é um dispositivo na suspensão que abre quando tem uma pancada de baixo para cima e fecha quando faz força de cima para baixo fazendo com que tu não perca rendimento na pedalada tira o famoso bob da suspensão que é que ele vai e vem eita bora e aí o chuvinho amigo e vem e aí 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 batista bora paradinha pra escolher o lugar e aí galho paradinha técnica que eu aprendi com o marconi o professor marconi o bicho é fera nisso olha isso olha que legal né que desce e aqui é a trilha só piseira bonito e os paredões aqui ó subir ao redor deles e é só que aqui é pedra que não tem como passar é aqui é liso, sapatilha, para os caras de moto aqui passam cortado, moto pesada molhado, ficou um pouco mais complicado, meu Deus, patina muito oi, mas oi Nossa! Olha isso. Dizem que esse é o caminho. Bora passar, né? Olha que corozinho. Que bom que não tem vento. Acho que ia dar um medinho aqui. Olha só. Olha a base disso aí. Aqui é trilha. Meu Deus. E o calor, ó. Uns 32 graus agora. Mesmo com esse tempinho nublado. Bem quente. Vamos subir. Só no fim. Vai, vai. É, por mais que tu escolha a trilha. Às vezes a trilha aqui tu escolhe. A linha, né? Vamos, vamos, vamos. 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 Nossa, que lugar legal. Deixa eu dar uma olhada aí. Pô, que legal. Eita. Sapatinho um pouco liso. Minha de gato. Chegando nas antenas. Vamos achar esse mirante aí. Que show. Mirante. Chuvinha de novo ali, hein? Ontem eu subi lá. Vamos ver se dá pra ver. Ontem eu subi aquele morro lá. Morro da Cruz. Aquele lá. Lá na pontinha. E percorri todo ele. Muita areia no percurso. Nossa, terrível. E aí tá a cidade de Barreiras. Aqui as antenas. O aeroporto é pra trás. Limpar esse esfrei pra descer. Mas que massa. Que lugar. E aí. Eita. Ha. Da onde que eu vim agora? Que tombo. Olha essa pedra aqui. As antenas. Acho que foi daqui que eu vim. Eu tava. Eu deveria estar ali antes. Meu. Alto pra caralho. E ali eu vou descer então. Bonito. Que pedra assusta. Que pedra assusta. Boa papi. Loose. Eita. Se resbalar O pneu da frente é errado Toma Ainda tem essas unhas de gato para agarrar o carro Meu Deus do céu Bora Olha essas unhas de gato do demônio aqui Barroquinha de nada Meu Deus Aqui vamos ver se dá para ver Aqui eu vou passar Aqui está a estrada Que eu vou descer em zigue-zague Aqui dá um rio bem louco Não é caneta Meu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você perdeu essa linha do meio, errou! Ah! Novo câmera. Ah, se der, soltar. Uhul! Yes! Subida, subida das antenas aqui então feita. Aí tá a subida. A descida foi legal. Bem legal. Olha lá que massa lá em cima. Nem lembro quanto que deu lá em cima, mas não deve ter dado mais que quinhentos, cinquenta metros. Mas a trilha é muito massa. Aí é bike, já limpei o freio, relação. Tirei a areia, né? Agora é asfalto. Agora é bora. Valeu? Foi!